Uma intervenção, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vai dividir o tempo. Começa pela Sra. Deputada Sandra Cunha. Peço desculpa. Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, o Bloco de Esquerda, enfim, não quer de nenhuma forma negar a importância que foi esta inovação das lojas do cidadão e reconhecemos que, efetivamente, foi uma inovação que permitiu aproximar, de facto, os cidadãos dos serviços, permitiu melhorar o acesso, em grande medida, aos serviços. Vimos que estão previstas, enfim, há quatro lojas do cidadão em fase de acabamento e que há mais doze em concurso. A pergunta que fazia sobre este aspecto era se havia para já alguma previsão em termos temporais para a conclusão e para o nascimento destas doze lojas que estão agora em concurso e também, se calhar ainda mais importante do que isto, referir uma preocupação que temos com o modelo destas lojas. se se refere exatamente a lojas no seu modelo inicial, tradicional, ou se são espaços cidadão que funcionam, na verdade, segundo um princípio, e este é, no nosso entender, o principal problema, porque são espaços que são suportados, financiados, digamos assim, pelo poder local, enfim, e que, na verdade, o princípio de fundo aqui que se encontra é que o poder local se substitui às responsabilidades do poder central e causa bastantes constrangimentos porque muitas autarquias, muitos municípios, não têm funcionários que têm que assegurar para o funcionamento deste espaço cidadão ou orçamento, portanto, como é que isto se vai resolver e se efetivamente esta previsão de todas estas novas estruturas são lojas no seu modelo tradicional, são espaços com este modelo de funcionamento em articulação com as autarquias. Depois, só mais uma questão relativamente às unidades móveis, portanto, sabemos que há uma unidade móvel piloto, estão protocoladas mais quatro intermunicipais e que irão cobrir cerca de 14 municípios. A nossa pergunta vai no sentido de perceber perspetivas de futuro, saudamos também este investimento, de facto, para a população com mobilidade condicionada e para as zonas do interior com fraca densidade populacional, poderá ser uma boa solução, mas gostaríamos de saber perspetivas de futuro, peço desculpa que este microfone é muito grande, perspetivas de futuro e em prazos, portanto, para a execução destas e para a implementação destas unidades para o seu funcionamento, para o início do seu funcionamento. Obrigada.